Bem-vindos, nerdinhos e tudo, os fãs de jogos, aqui quem fala é o Ogro. Após uma breve pausa pra dar aquela jogada no Genshin Impact, estamos de volta com os conteúdos sobre Call of Duty Warzone. E olha só que legal, nós temos aqui o Detective Waffle, que é um cara que faz data mining e ele tenta bugar o jogo, ele tenta sobrescrever algumas variáveis pra acessar áreas do jogo que não foram lançadas ainda. E vejam só o que temos aqui, ActiVirge. Vejam só o que temos aqui, ActiVirge. Ele postou uma foto de lobby privado do Warzone, inclusive prometeu que quem quisesse jogar poderia jogar com ele, os subs, os viewers lá do canal dele poderiam jogar com ele nessa sexta-feira. Então nós temos aqui o Warzone Private Match, nós temos aqui o seu squad de até 3 pessoas, do jeito que ele configurou. E aqui nós temos 11 de 102 pessoas no lobby, provavelmente da forma que ele configurou lá pra 33, 34 squads, né? Você pode chegar até 150, é o que a gente sabe. Bom, todo mundo sabe que isso é algo necessário, altamente necessário, para que o jogo continue respirando e sobreviva ao lançamento do Cold War e tenha competições mais avançadas, tenha um competitivo profissional, tenha outros torneios valendo dinheiro com o lobby fechado. Então é uma ótima notícia que essa feature já está no jogo. A grande pergunta é, se já está no jogo e está funcionando bem, aí a gente não sabe se está funcionando bem, né? Mas se não estivesse funcionando bem, eu acho que não estaria pronta pra ser realmente embarcada dentro do cliente do jogo. Então, por que que não foi lançado ainda, né? Deixa aquelas perguntas, aquelas pulgas atrás da orelha. Nós sabemos que o PlayStation 4, né? A Sony tem um contrato de exclusividade com a Activision nos Estados Unidos, que promete que qualquer tipo de competição profissional é exclusiva do PS4. Provavelmente, se isso fosse lançado agora, haveriam competições pra PC, outras empresas fazendo competição pra PC, talvez isso gerasse alguns problemas jurídicos. Eu suponho que seja por isso. Mas é uma notícia super boa, já estou trazendo pra vocês aqui em primeira mão, em primeiro lugar, porque a gente já pode ficar tranquilos aí nos nossos corações em muito, muito breve. Este lobby fechado, este lobby privado, estará disponível para competições, pra vocês brincarem com seus amigos, pra nós, streamers, fazermos partidas com os nossos subs da Twitch, com os nossos membros do YouTube. Então, se inscrevam nos nossos canais. Vai ter narração, vou chamar meu amigo Neves pra gente fazer lobbies personalizados com narração. Então, vai ser uma loucura muito boa que vai rolar, tá bom? Deixe aí nos comentários o que vocês acham que está por trás desse atraso, né, pra lançar o lobby, já que ele já está dentro do cliente. Deixe o seu like, compartilhe, se inscreva no canal. Lives todos os dias em twitch.tv barra jogue como um ogro. Um grande beijo do ogro. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho